Tchau, 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 tchau. Começando mais uma Diretas do Benja, hoje é quarta-feira, dia de rodada quente do Brasileirão, dia de Flamengo e Palmeiras no Maracanã e com essa derrapada que o Botafogo vem dando, Campeonato Brasileiro está aberto, é verdade, o Botafogo está empatado com o Palmeiras com 59 9 pontos, tem um jogo a menos aquele jogo adiado contra Fortaleza mas convenhamos a parada do Botafogo é dura porque esse jogo é contra Fortaleza no Castelão com o Fortaleza brigando por vaga na Libertadores fora isso o futebol do Botafogo fez isso despencou você tem o Palmeiras que é um time muito forte treinado pelo melhor treinador hoje do futebol brasileiro que é o Abel Ferreira, como ele faz é um time psicologicamente muito equilibrado taticamente é quase perfeito e com um elenco aí acostumado a levantar caneco na sequência tem um Red Bull Bragantino, faz uma campanha incrível que tem uma mentalidade de clube muito diferente que tem o Elinho desequilibrando tem o Grêmio que vinha aí aos trancos e barrancos mas time treinado pelo Renato Gaúcho a gente nunca pode deixar de lado, Grêmio é Grêmio e tem o Flamengo também gente, eu tenho o Flamengo com uma curiosidade aí viu das sete rodadas que faltam o Flamengo joga cinco em casa e dos dois jogos fora um é o já rebaixado América Mineiro e na última rodada o São Paulo que provavelmente não chega brigando por praticamente nada então não podemos descartar o Flamengo o Campeonato Brasileiro está aberto e a gente que achou que só ia ter emoção lá embaixo quem diria vai ter emoção lá em cima e já sabe na hora de fazer a sua fezinha o seu palpite acesse kto.com mas olha gente é preciso ter mais de 18 anos e é pra se divertir e pra brincar com responsabilidade tá bom não é pra fazer loucura amanhã eu volto com mais diretas do Benja